No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai reagir aí ao vídeo que foi postado pelo Grêmio há poucas horas aí atrás Que cara, sinceramente, eu vi algumas partes do vídeo e mano, me arrepiei todo, só nas partes que eu vi ali Sinceramente mano, Douglas Costa de volta parece um sonho que é real, tá ligado? Parece um sonho, mas que é real E tipo assim mano, porque eu digo que é um sonho? Eu sei que tem muita gente que me acompanha que pode não ter visto o Douglas Costa jogar aqui no Grêmio Porque cara, já fazem 10, 11 anos por aí, ou 12 mano, 12 anos, tem gente que acompanha o canal que tem 12 anos e não era nem nascido Mano, é uma emoção muito grande velho, porque o Douglas Costa quando saiu daqui ele não jogou tantos anos E mano, o pouco que ele jogou aqui ele já demonstrou muita, muita qualidade técnica, muita habilidade E agora a gente vai ver ele de volta no Grêmio retornando pra sua casa e querendo ser campeão Vamos assistir esse vídeo e antes que eu me esqueça, vou já dar link na descrição aqui da loja KR Sports Lá tá tendo a camiseta do Grêmio ainda, então correm pra vocês não perderem Na Grêmio Mania já esgotou, então entra na loja que tem cupom de desconto Que é no tag, que vocês vão ganhar 10% de desconto E meus amigos, meus amigos, corre lá que a camisa tá linda, tá um preço maravilhoso E vocês podem colocar a personalização Douglas Costa 10 Fechou então? Entra lá e compra a tua camisa Bora então assistir aí o vídeo de Douglas Costa O Grêmio sempre foi a minha casa Brabo, brabo, brabo Baita som também né, pesado Mas desde quando eu fui embora, a casa mudou E eu não vi a hora de pisar nesse gramado Ah que emoção velho, nossa velho, olha isso O cara jogava no Olímpico aqui tá, só pra quem não sabe, não tinha arena ainda Ele foi revelado no Olímpico E agora ele vai jogar, vai ter a oportunidade de jogar na arena Chorando mano, olha que sensacional irmão Mano, me emociona isso aí cara, me emocionei também com isso aí velho Na moral mano Pesado demais, pesado demais Torcedor, muito obrigado por todo o carinho E eu estou voltando pra casa pra ser campeão Isso aí cara, isso aí mano Voltando pra ser campeão, caceta Isso aí mano Não voltou só por voltar, voltou pra ser campeão É isso aí Douglas Costa, é isso aí irmão É jogador, é torcedor do Grêmio Jogador e torcedor É isso que a gente quer ver cara Jogador como Douglas Costa honrando a camisa do Grêmio Sensacional mano, sensacional Parece um sonho, mais uma vez eu digo Parece um sonho Mas não é Mas não é sonho Douglas Costa está na arena Pra jogar pelo Grêmio novamente Mano, não vejo a hora da torcida voltar no estádio irmão Pelo amor de Deus cara Eu quero ver esse cara jogar lá na arena Coladinho Perto dele mano Eu gosto muito de ir ver o jogo lá na geral né Lá na arquibancada Mas mano Vai ter muitos jogos que eu vou jogar Eu vou olhar ali mano Na cadeira Inferior No gramado ali Tá ligado? Nas cadeirinhas do gramado ali ó Vai ficar bem pertinho Acompanhar tudo ali de perto irmão Cara, que sensacional mano Que sensacional Mano, esse vídeo ficou Brabo Demais Este vídeo Ficou brabo Demais Na moral meu irmão Esse vídeo eles Ó Mano Essa aí o Grêmio ó Tirei o chapéu cara Tirei o chapéu Na moral Que vídeo brabo cara Vídeo muito brabo Pesado E ainda que terminou com a Com a torcida cantando né Eu te sigo Desde pequeno Mano, sensacional Ulizada Quero que vocês comentem aí embaixo O que vocês Acham Do Douglas Costa de volta ao Grêmio Vocês já assistiram ele jogar Quando ele estava no Grêmio Quantos anos vocês tinham Quando o Douglas Costa estava no Grêmio Quero ouvir não Quero ler o que vocês tem a dizer Sobre Douglas Costa no Grêmio Qualquer coisa Se vocês nunca viram ele jogar Se vocês já viram por vídeos Quantos anos vocês tinham Na época que ele jogava Quando vocês acham que ele vai estrear O que vocês esperam do Douglas Costa Aqui no Grêmio Cara, comenta bastante Que eu vou tentar ler Todos os comentários Beleza? Vou já dar um forte abraço a todos Deixa o likezão Se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Tamo juntasso É os guris É o Grêmio Ah, e assiste a minha paródia Que eu fiz do título do Grêmio Mano Sério, na moral Eu vou deixar fixado O link da paródia Pra vocês darem uma olhada Aqui no comentário Assiste, cara Deu muito trabalho pra fazer E esse tipo de conteúdo Eu sei que vocês gostam Beleza? Forte abraço Valeu Tamo junto Falou Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri